Qual a melhor forma atualmente para você começar e montar uma loja virtual e iniciar suas vendas no e-commerce? Eu sou Rafael Souza, da Universidade de Commerce, e para você que está querendo começar a sua loja virtual, o ponto principal, fundamental, para que você consiga ter sucesso atuando no e-commerce hoje, é definir um subnicho de mercado. Eu já falei disso em outras aulas, mas nessa eu vou dedicar exclusivamente sobre esse assunto, que é você definir o mercado que você vai atuar e depois você subnichar esse mercado. Ou seja, ao invés de você ser um generalista atuando no mercado maior, é fundamental que você seja um especialista, atuando num subnicho e se tornando especialista daquele subnicho. Então vamos a alguns exemplos. Hoje existem vários mercados que têm performance no e-commerce, tem vários mercados que vêm crescendo muito no e-commerce e que você pode atuar. Porém a ideia é que quando você escolhe o mercado, você defina um subnicho para você se focar, para você se especializar. Por exemplo, dentro do mercado de moda, é um dos que eu mais cito como exemplo, porque é um dos mercados que mais crescem atualmente, você tem grandes magazines e grandes lojas que atuam em todos os nichos do mercado de moda. Mas você, quando vai começar a sua loja, você tem que escolher um deles. Por exemplo, vou atuar só com moda evangélica, eu vou atuar só com moda plus size, eu vou atuar só no segmento de moda fitness. Eu vi recentemente algumas lojas surgindo focadas no tecido antiviral. Então eles vendem roupas, vendem máscara de proteção, mas só com tecidos antivirais. Mas justamente por conta do que está acontecendo da pandemia, surgiu essa necessidade das pessoas se preocuparem em ter tecidos que protegem elas, inclusive do vírus. Tem um caso que ficou muito famoso, da loja que vendia só sapato número 33, 34, para mulheres que têm o pé menor, não é fácil elas encontrarem esse tipo de numeração em lojas que vendem toda a grade de numeração. Então essa loja se especializou só em sapatos número 33, 34, justamente para ter uma gama maior de modelos para esse tipo de mulher que tem o pé menor. Então assim, são subnichos dentro do segmento de moda. Então quanto mais nichado você for, claro que agora que você está escolhendo o seu nicho, você tem que entender que tem uma demanda suficiente para você poder alavancar. Se for um nicho muito, muito pequeno, você não vai conseguir também crescer, porque a demanda vai ser escassa. Então um subnicho dentro de moda, praticamente todos esses subnichos que eu te falei, tem demanda para você alavancar e muito. Um outro mercado de pet shops, se você decidir atuar nesse mercado, você pode nichar só para gato, por exemplo, ou só para calopsita. Eu já vi recentemente algumas lojas especializadas em calopsita. Então são subnichos dentro do mercado maior. Em alimentação você pode subnichar, por exemplo, atuando só com venda de produtos orgânicos, ou só com produtos diet, ou só com doces, entre outras opções. Então em todo grande mercado você consegue subnichar ele, se posicionar num nicho para que você se torne especialista nele. Então eu vou falar de cinco grandes vantagens que você tem quando você subnicha a sua atuação e dessa forma você aumenta demais as chances de você conseguir ter um e-commerce de sucesso. A primeira grande vantagem é que você se torna uma autoridade naquele nicho. Uma vez que você define focar em um determinado assunto, em um determinado tipo de produto, você consegue se tornar autoridade, se tornar referência naquilo. Então você vai produzir conteúdo sobre aquele nicho de atuação específica. Você vai ser reconhecido como um especialista. As pessoas preferem comprar de quem elas confiam. Então quando você é especialista num assunto, as pessoas passam a confiar em você, você tem autoridade. E como eu falei numa aula recente, hoje as pessoas compram nas lojas que elas têm confiança. Não basta você ter o produto bom e o produto barato, se a pessoa não confia na sua loja, ela não compra. Por quê? Porque ela vai pagar primeiro, ela vai dar o dinheiro dela primeiro pra você, pra depois ela esperar o produto. Então a relação de confiança pesa mais pra ela. Então o cliente precisa confiar muito em você pra que ele realize a compra na sua loja virtual, principalmente quando ele tá comprando a primeira vez. Então quando você é especializado naquele assunto, você é autoridade daquele nicho, você vai despertar muito mais confiança no seu público e dessa forma você vai conseguir vender muito mais também. Um segundo motivo é que você vai conseguir fidelizar os seus clientes de uma forma mais fácil. Diferente de quando você atua atendendo vários tipos de clientes, vários nichos, é mais complicado você fidelizar esse cliente na sua loja. Agora, quando você é especialista naquele assunto, o cliente sabe que você vende aquele tipo de produto, é mais fácil ele fidelizar pra comprar sempre com você aquele produto, porque ele confia mais em você do que uma loja que vende tudo, né? E o fato de você conseguir fidelizar os seus clientes com mais facilidade, tá relacionado também com um terceiro motivo, é que você tem menos concorrência. Quanto mais segmentado você é, menos concorrente você tem. Quanto mais amplo você é, mais concorrente você tem. Quando você atua no mercado que você tem vários sub-nichos ali, tem vários outros concorrentes que vendem também produtos daqueles sub-nichos. Quando você se foca, né? Quando você segmenta pra um sub-nichos específicos, você vai também diminuir o número de concorrentes, e aí também por isso é mais fácil você fidelizar o seu cliente, né? Porque também vão ter menos lojas especializadas naquele assunto que você trabalha, concorrendo com você. Então o fato de você ter menos concorrência te ajuda tanto na questão de fidelização pra produtos dos clientes, quanto na questão de se posicionar no mercado. O quarto motivo é que você precisa de menos investimento pra fazer divulgação paga. Por exemplo, quando você tem um leque menor de variedade de produtos, você, com menos verba, você consegue já divulgar os produtos que você tem. Se você atua com um leque muito grande, uma diversidade muito grande de produtos, atuando num mercado muito grande, você vai precisar de mais investimento pra conseguir divulgar esse leque, essa variedade de produtos que você tem. Uma vez que você está segmentado focado, o seu grade é menor, a sua variedade é menor, e também pelo fato de você ter menos concorrência, e aí, consequentemente, o seu investimento em divulgação e publicidade é menor também. E o quinto motivo, como eu já citei agora, é que você tem menos diversidade no seu estoque. Você não precisa ter muitos itens diversificados, você vai ter menos itens, menos diversificação, porém, mais profundidade no estoque. Você vai ter mais peças em estoque de cada item, porém, menos variedade de itens. Isso também é muito importante pra que você consiga ter sucesso, principalmente se você está começando agora a sua jornada no e-commerce. Então, esses são os cinco grandes motivos pra que você segmente a sua atuação, né, que você escolha um sub-nicho de atuação pra aumentar muito a chance de você começar no e-commerce da forma certa, já iniciar na rota do sucesso, e com certeza dessa forma, faturar muito com a sua loja virtual, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo pra gente poder te ajudar, pra gente poder interagir junto. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos pra ajudar você a começar a sua loja virtual da forma correta e aumentar as vendas do seu e-commerce. É isso aí, valeu, até a próxima.